Eu trabalho com os urologistas Desde sempre, desde que eu me formei Eu sempre trabalho com a equipe de Uro Eu fui pra Uro Quando ninguém falava em trabalhar Com as dores dos homens sexuais E eu comecei a ver que os casais tinham muito problema E que os homens não eram respeitados Nem visto Ninguém olhava pra esse homem Eu digo, mas por que ninguém trata homem? Tem ginecologista Por que que não tem ninguém que trata homem? Vai lá, traca o medicamento Nem escuta esse homem Nem escuta Você fazia isso, Luciano, no consultório E foi isso que eu comecei Você começou ouvindo os caras Quero saber um pouco, conta um pouquinho Como foi esse começo Eu trabalhava com gestação e parte Você falou o que? 40 anos atrás, não foi? Você começou Estamos falando de 1980, mais ou menos Isso, e aí foi assim Até hoje os homens Tem vergonha disso? É, tem 40 anos atrás Você acha que era muito mais ainda Muito Como que você Quero saber esse começo aí Vai contar pra gente Ah, foi Foi assim Eu fui talvez a primeira pessoa Que se interessou em trabalhar com homens Porque eu comecei a trabalhar Com casais grávidos Que estavam grávidos E vinha no consultório Trabalhava com ginecologista Em Curitiba Com psicoproflexia de gestação e parto Preparando o casal pra ter neném E esse casal ia até o parto Eu trabalhava Ficava até o parto com essas mulheres E muito legal Muito legal Trabalhei com par de cócras Trabalhei com várias coisas em Curitiba Instalei isso nos hospitais Como aluna Instalava isso nos hospitais Fui lá fazer E comecei no meu consultório A atender esses casais Comecei a ver Meu Deus Sabe, o cara Eu não tô conseguindo transar Eu tô com problema Eu não tô me sentindo Eu tenho medo de transar com ela grávida Eu tenho medo de machucar Porque a mulher tava grave então E ele abria isso Abria isso E depois que o neném nascia Eu queria falar com a senhora Ah, eu tô com problema lá Minha mulher não quer transar Eu tô com problema Ou seja, comecei a ver Que era muito problema Que ninguém olhava Falei, bom Mas onde eu vou procurar isso? Não existia nada no Brasil Pra ajudar esses caras Pra ajudar esses caras Aí tinha o primeiro curso de sexualidade Que na verdade era um curso de especialização E eu fui fazer esse primeiro curso Foi a primeira turma de sexualidade Que, né Fui trabalhar com isso E fui aprender E eu fui dentro da Com os urologistas E com os ginecologistas Comecei a trabalhar com eles ali Ficava com eles em equipe Trabalhando em grupo Estudando em grupo Pra desenvolver Esse trabalho com os homens Como psicóloga Eu conseguia ver esse homem no geral Na questão sexual Eu precisava de técnica Eu precisava de alguma coisa Né Eu sabia as outras técnicas Com psicólogo Eu ajudava esse homem Só que eu queria ajudar muito mais E eu comecei a buscar isso E fui trabalhar com homens Aí passei minha vida Aí foi uma coisa que me encantou Dizem os urologistas Que encaminham pra mim Dizem assim Encaminham um paciente Pra alucinar com ejaculação rápida Ela tem orgasmos múltiplo Porque eu me estranho É que assim É que eu Gente, é muito legal É extremamente gratificante Devolver a esse homem Uma segurança Uma condição de vida sexual É saúde Tá totalmente ligada à saúde Esse homem não adoece Esse homem fica feliz Esse homem tem uma vida conjugal Legal Boa Com qualidade Ele vai trabalhar com qualidade Então Muda a vida desse homem Totalmente Totalmente Fala meu irmão Tudo bem? Tô passando aqui rapidamente Pra te avisar Que eu lancei o principal treinamento De desenvolvimento masculino Do Brasil Que é o Elite Masculina Dentro do Elite Masculina Eu te ensino o essencial Pra você construir Máximo valor masculino Como homem Pra você criar conexão Relevante através Networking eficiente Como que você identifica Uma mulher de valor Pra você ter pra sua vida Ou pra você Ter algum tipo de encontro Casual com ela E como que você consegue Usar tua linguagem corporal Incluindo a tua própria Entonação vocal Pra passar mais respeito Pra você ter acesso O Elite Masculina Agora mesmo Clique em algum lugar Desse vídeo Eu te vejo Dentro da nossa área de membros